oi crianças lindas que são inscritas no meu canal meus amores hoje eu trouxe aqui para vocês um caldo o nome desse caldo que eu vou fazer hoje é levanta de fundo gente vem comigo aqui vamos levantar todos os de fundo que estão fraca e com esse caldo a gente vai estar precisando aqui ó frango tudo que vai estar aqui vai estar na descrição do vídeo para não demorar olha só eu vou estar usando aqui a manteiga show ligar aqui meu fogo e vou estar colocando aqui essa quantidade aqui de manteiga então eu já coloquei aqui um pouco de manteiga uma colher de manteiga coloquei aqui no fogo gente se você estiver ouvindo algum barulho aqui é o vizinho sempre quando eu tô fazendo vídeo ele fica me atrapalhando mas nada a ver não a nós vamos colocar aqui agora o nosso frango cortado em cubo estão dando uma olhada aqui ó franguinho cortado em cubo nossa calma as quanto gente tô fazendo aqui só para só para fazer mesmo para vocês verem aqui que eu já fiz ele eu amei por isso estou passando para vocês aqui a quantidade você é queimando aí agora nós já colocamos aqui vou colocar uma pitada de sal ó a mexidinha aqui tranquila vou colocar pimenta de cheiro isso é para quem gosta de pimenta de cheiro vocês é quem manda no tempero vou colocar meia cebola picada vou colocar açafrão o povo chama de cúrcuma mas é o mesmo açafrão aqui no nordeste nós chamamos açafrão mesmo estão vendo aqui a delícia que tá ficando isso aqui é tempero seco olha pra cá tempero seco aqui tem de tudo em quanto ó coloco um pouco aí para dar aquele gosto de de bom e por último eu vou estar colocando a minha pimentinha do reino que não pode faltar dá aquela mexida para ele ficar assim esse tom aqui de de joia junto com ele a gente vai estar colocando milho isso aqui é milho de caixinha milho para nós aqui tá chegando já colocando esse tanto aí de milho duas colheres dessas de milho agora o que é que eu vou fazer eu vou colocar aqui olha pra cá esse copo aqui é de 200 ml ó tá vendo essa marquinha aqui ó dois dedinhos coloca aí só pra ele ó tá vendo aqui ó pronto vamos deixar aqui 15 minutos a 20 minutos volto já com vocês então enquanto o nosso frango fica cozido a gente vai estar batendo milho eu usei aqui duas caixinhas desse dois pacotinhos desse milho aqui ó então a metade desse eu coloquei lá para refogar e a outra metade junto com esse pacote eu coloquei aqui no liquidificador a gente vai estar batendo ele aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó Aí eu coloquei lá, bati, ó, agora a gente vai tá passando ele numa peneira, ou vocês podem passar ele numa peneira, ou vocês passam ele num paninho aí na casa de vocês, tipo numa fralda, num pano mais fino, eu tô passando ele aqui na peneira, que essa parte aqui não é bom você tá colocando ela no caldo, sabe por quê? Porque de repente você tá tomando o caldo e vê pela de milho, não fica muito bom. Então você coloca aqui só esse suco dele aqui, ó, que isso aqui já vai dar, vocês vão ver o tanto que ele vai ficar legal. Aqui você separa pra lá, vou passar o resto. Aí se o caldo for muito que você for fazer, tipo uma panela grande de caldo, é a proporção que for o tanto de caldo, vocês vão colocando o milho, pra fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui pra mim já basta, ó, pra esse pouco de caldo que eu tô fazendo aqui. Depois eu vou colocar pra vocês aqui a quantidade que tá dando, pra vocês verem. aqui, ó, tá vendo que já tá assim, ó, ó, então o frango aqui, ó, já tá ótimo, ó, o tempo certinho, 20 minutos, gente, que ele passou aqui, ó, 20 minutos. Se vocês quiserem, ele, pra vocês tá comendo assim, ó, pra cá, com esse cubozinho aqui, ó, se vocês quiserem um cubo, vocês deixem. Se vocês não quiserem que fique o cubo, o que vocês vão fazer? Vão fazer isso aqui, ó, pra dar uma leve, assim, ó, pra dar uma desfiada no frango, ó. Eu não vou desfiar, gente, porque eu não gosto de desfiado. Então eu vou deixar assim, é só uma dica que eu tô falando pra vocês. Se vocês achar que esse cubo tá grande, vocês, é, deixa esfriar, aí vocês vão dar uma desmanchada, assim, ó, no frango. Tipo uma desfiadinha nele que dá pra fazer. Aí do jeito que tá aqui, ó, pra mim já tá ótimo. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, com o meu suco do milho. Aqui também, com ele a gente faz, é, mingau de milho. Com esse aqui, ó. Olha só. Olha, eu acho que nem vai ser preciso eu tá usando todo ele, ó. Olha só, gente, a beleza que ficou aqui. Outra dica que eu vou dar pra vocês antes de encerrar esse vídeo aqui, e terminei esse caldo. Vocês podem também tá cortando o queijo, colocando os cubinhos de queijo aqui dentro, pra quem gosta. É uma ótima ideia. Agora, pra finalizar, vou deixar fervendo um pouco. Uns três a quatro minutinhos fervendo e eu volto finalizando com vocês. Então, meus amores, aqui já tá quase finalizando o nosso caldo gostoso. Aqui eu vou ter pimenta calabresa com tomate desidratado. Olha só o que eu vou fazer, gente. Não coloca muito não, hein. Isso é pra quem pode comer pimenta. Olha só. Tô botando aqui esse pouco, gente, que isso aqui é... Esse caldo aqui, ele vai ficar gostoso demais. Então, o nosso caldo aqui, olha só. Já tá na hora de tirar, gente, ó. Então, meus amores, ficou assim o nosso caldo levanta de fundo. Esse é o nome dele. E vocês vão amar esse caldo. Olha só, gente, ó. Olha como ficou esse caldo. Cremoso, gostoso. Gente, faça aí. Deixa nos comentários. Com certeza os comentários de vocês vai tá dizendo que vocês amou. Finaliza com cheiro verde ou salsinha, o que vocês preferirem. Aí, gente, vocês podem também tá colocando, sabe o que é outra dica? Vocês podem tá pegando torrada. Fica ótimo com torrada. O limãozinho, a pimenta, a torrada, tudo vai bem. Meus amores, esse foi o vídeo que eu trouxe hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aí vocês vão dar uma olhada nos outros vídeos que eu coloquei aí. Antes desse aqui, que vocês vão amar também. Meus amores, dê um like aí. Se inscreva no canal e cheiro no coração.